Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Tivemos um pump Bitcoin agora na casa dos 41.300 dólares. Será que a gente formou um fundo aqui agora? Eu vou comentar para vocês o que a gente pode esperar no curto prazo, também falar aqui sobre a SP500, o Windows do Dólar e os principais indicadores que a gente tem que ficar de olho. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Será que a gente formou um fundo aqui? Eu vou comentar para vocês sobre tudo isso. Eu peço desculpas para vocês aí, não consegui fazer vídeo no domingo, nem na segunda-feira. Estava segunda-feira sem voz aqui, sem condições nenhuma. Agora estou voltando no final de semana de vez aqui, porque ontem realmente estava complicado para mim. Tá galera? Mas enfim, deixe o like de vocês aí se vocês gostam dos conteúdos aqui do canal e participem também aqui do grupo Telegram, a principal 10.600 membros aqui do grupo e também tem aqui o Orca Sinais Free para vocês acompanharem aqui as análises de altcoins, notícias também. Aqui estou participando com o Jonas e também o Daniel desse projeto que está ficando bem bacana e vai ter novidades aí essa semana também. Tá galera? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no mercado. Primeiro eu quero começar galera, um pouquinho diferente aqui no vídeo de hoje. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre as pequenas do índice do dólar. Talvez a gente pode até começar sobre o índice do dólar primeiro, porque tem algo importante que a gente tem que ficar de olho aqui. O índice do dólar, para quem não sabe, é um índice que mede a força do dólar em relação às outras principais moedas do mundo, moedas do Japão, Europa, o euro, enfim. Então mostra a força do dólar em relação a essas outras moedas. O dólar começou a pegar aqui bastante embalo, a gente estava acompanhando isso aqui também. Isso aqui gera risco para a SP500, porque quanto mais forte o dólar, a gente tem os ativos de risco e acabam performando pior, a SP500 acaba corrigindo. Então tem uma relação inversa com a SP500 e também com o Bitcoin. Então a SP500 segue muito com o Bitcoin, bem parecido a gente vai ver daqui a pouquinho. Inclusive até no próprio RSI a gente vai ver divergências bullish acontecendo. Eu comentei para vocês no domingo à noite, eu comentei para vocês sobre uma divergência na bullish, na SP500, que acabou tomando forma. O Bitcoin fez a mesma coisa, com isso a gente teve esse pump também. Então vou comentar para você daqui a pouquinho sobre isso, mas o índice do dólar é importante acompanhar. E nesse momento aqui, galera, a gente está em uma região de forte resistência, vai ter muita resistência para o índice do dólar aqui. A gente pode ter um retângulo nessa região aqui. Então isso aqui, essa região que o índice do dólar está, com certeza, uma resistência muito, tem vários topos aqui. A gente tem um, dois, aqui não, bem topo, quase um, dois, três, quatro aqui. Então quatro regiões aqui que a gente tem toques aqui para a gente poder romper. Então é uma região importante a gente ficar atento aqui. A gente tem inclusive outros topos também aqui anteriores. O índice do dólar pode sim subir bem mais, mas obviamente aqui a gente está em uma região forte resistência. É bom ficar de olho se a gente começar aqui agora a derrapar com o índice do dólar, a coisa pode ficar boa aí para SP500 também e para o Bitcoin. Então fique atento nesse gráfico, eu conselho vocês a olharem aí. Agora aqui nesse momento, no semanal, a coisa não está ruim aqui no RSI não, mas comentando aqui no diário, acho que foi no diário que eu dei uma olhada nisso, aqui no diário a gente tem uma divergência bearish inclusive aqui. Então a gente vê aqui o price action aqui fazendo aqui topos ascendentes, enquanto o RSI está fazendo aqui, por enquanto, fazendo aqui topos descendentes. Então isso aqui é perigoso, na verdade, é bom no caso para o Bitcoin, para SP500, caso a partir daqui a gente comece a ter uma correção para o índice do dólar. Fique atento nisso aqui, acho que é importante ficar de olho. É o primeiro ponto que realmente está me deixando de certa forma mais animado com o mercado. A gente tem uma possível correção aqui agora no momento, mas se a gente conseguir aqui, pessoal, romper essas faixas aqui do 101.7 aqui, a coisa pode ficar bem complicada, eu acredito aí para o SP500 e para o Bitcoin também. Falando aqui sobre a SP500, voltando aqui para o gráfico SP500, galera, a gente pode começar aqui primeiro no semanal aqui. Olha só, o semanal, olha só, galera, vou mostrar para vocês aqui uma informação que eu estou acompanhando, que é essa cunhazinha aqui, o semanal. E a gente está aqui agora em uma região que a gente teve resistência, inclusive, se a gente puxar desse topo aqui, que a gente tem na SP500, até o fundo, a gente pode ver que a gente teve resistência no semanal exatamente na nossa região, danada da região de 618, tá? Então, para quem não sabe, a gente poderia formar aqui o nosso Death Cat Bounce, tá? Então, quando o preço aqui bate em uma região de Fibonacci que 618, ele pode sim ter o risco de fazer um fundo mais baixo também, tá bom? Então, fiquem ciente disso aqui, eu sei que a gente teve uma retração aqui, regiões Fibonacci, se a gente puxar desse fundo aqui até o topo, a gente vê aqui regiões de 50% de retração Fibonacci, tá, galera? Seria muito bom se a SP500 fizesse aqui, romper, se fizesse um pivô de alto aqui. Só que lembrando que a gente tem agora no dia 3 ou 4 de maio, tem que ver direitinho ali, tá? Até vou ver se eu marco aqui no canal, a gente vai fazer mais uma live aí que é bem divertido acompanhar aí essa conversa aí, ver como vai ser o pronunciamento do Jerome Powell aí, né? Então, dia 4 de maio a gente tem aqui, inclusive tem aqui nesse site aqui do Federal Open Market Committee, aqui tem as datas aqui dos meetings aqui do Federal Reserve, tá? Então, dia 4 de maio, 3 ou 4 de maio que vai ter essa reunião. E, galera, enquanto isso, eu acho que vai ser um pouco difícil, honestamente, da gente acabar rompendo isso aqui para cima assim, tá? Eu acho que, inclusive eu estava acompanhando alguns vídeos aí de outros canais aqui, tá? Internacionais aqui falando sobre aqui a CNBC, né? Isso aqui também é a CNBC, o Yahoo Finance também falando aqui, que eles vão provavelmente subir a taxa de juros pelo menos para 50 pontos, né? Então, ou seja, meio por cento aí, tá? Então, isso, galera, levaria realmente, pode levar também ao mercado, ficar um pouco apreensivo antes desse pronunciamento, tá? Então, eu acho que o mercado não vai fazer esse, sair rompendo isso aqui agora, tá? É o que eu estou um pouco acreditando. Então, a gente pode ter uma fase um pouco, uma fase um pouco de definição. Isso pode fazer ainda um pouquinho mais correção para a SP500, tá? É um cenário que eu estou acreditando também, tá? Então, essa cunha aqui é importante, ó. E, por isso, a gente pode ver que a SP500 faz algumas coisas assim, ó. Também aqui tem uma bem parecida também, ó. Nessa região aqui, deixa eu até ver se essa aqui, isso aqui foi lá em 2018, ó. A gente pode ver se isso aqui foi em 618 também que pegou. A gente pegou aqui a região, é, a gente tinha passado em 618 e acabou. Enfim, então, são padrões parecidos aqui, tá? Então, é importante acompanhar. Obviamente, se a gente conseguir aqui romper, pessoal, tá? Isso aqui para cima, fazer um pivô de alta, a coisa vai ficar extremamente bullish, sim. A gente pode aí fazer a SP500, buscar novos patamares, fazer uma nova máxima histórica, tá? Mas eu acho que antes do dia 4 de maio aí, eu não estou botando muita fé, não, porque gera, né, pessoal? O pessoal fica conversando, fica... Ninguém sabe o que vai acontecer de fato, tá? A gente tem a inflação, obviamente, bastante elevada aí. Eles vão querer aumentar a taxa de juros para poder conter essa inflação. Só que a gente também, ao mesmo tempo, tem a guerra lá na Ucrânia. Está bem conturbado o mercado e o difícil, tá, galera? Então, com essa questão de indefinição aí que a gente está agora, nesse momento, eu acredito que a SP500 pode dar uma mandada um pouco mais aqui ainda, tá bom? Apesar aí do INST-Dollar, né, de estar aqui numa região de forte resistência, como eu falei para vocês, aqui dentro a gente pode dar uma mandadinha ainda, tá bom? Voltando aqui, vamos puxar o 4 horas aqui para mostrar para vocês o que aconteceu, que foi o que eu comentei no domingo também na SP500. A gente teve, então, essa divergência aqui também na RSI, que é bem interessante aqui, ó. Então, a gente fez fazendo aqui fundos mais baixos aqui, né, no 4 horas, enquanto a gente viu também aqui o RSI da SP500 fazendo aqui fundos ascendentes aqui, tá? Então, isso aqui, bem interessante, comentei para vocês sobre isso, né? E esses RSI, esses, a divergência de RSI aqui da SP500, aí funcionam muito bem, galera, tá? Então, quando vocês enxergarem isso aqui, é uma oportunidade muito boa. Se o Bitcoin tiver uma região de suporte, como ele estava lá na região dos 39, é uma excelente oportunidade aí, tá? Então, eu estava acumulando aí Bitcoin na faixa dos 39.500, a gente foi caindo ali, pessoal, fui acumulando também, tá? Não entrei super pesado aí, porque eu estou acreditando que o Bitcoin pode ainda pegar a faixa dos 37.500 dólares, mas isso aqui dá a oportunidade, pelo menos no curto prazo, a gente fazer um trade pequeno, né, de comprar e vender à medida que o preço vai subindo, tá? Então, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora com o Bitcoin, tá? Honestamente. Então, o preço aqui, ó, a gente pode ver que aconteceu exatamente isso aqui, ó, galera. Vamos puxar até o 4 horas primeiro, depois a gente pode voltar para o diário, mas o diário você já sabe aqui, ó. A gente fez também uma divergência aqui, ó, bullish, tá? Então, a gente fez fundos aqui descendentes, aqui, ó, fundos descendentes, enquanto o RSI aqui fez fundos ascendentes, tá? Então, isso aqui é muito bom, quando isso acontece, junto com esse pequeno, você também, pessoal, tá? É bem interessante o Bitcoin fez esse pump aqui, né? E também o motivo que isso aqui aconteceu, galera, é que o pessoal aqui, ó, com esse rompimento desse triângulo para baixo, muita gente aqui que começou a ficar é bearish, né, e shortando o Bitcoin nessa região, né? Inclusive, a gente pode ver aqui no indicador de sentimento que nesse momento desse rompimento aqui, ó, isso é uma coisa muito bacana, você pode aprender lá no curso do investidor modelo, lá do Pablo, muito bacana. Nesses rompimentos, pessoal, você tem que acompanhar como é que o mercado está se comportando, porque aqui, ó, a gente viu o pessoal aí, ó, shortando nessa região. Então, o long short ratio descendo com o open interest aqui subindo, tá? Então, esse rompimento aqui provavelmente não ia dar certo, galera, tá? Então, esse aqui é o momento de, sabe, de cair fora se você está com uma operação de short aqui. Não dá para ficar posicionado num short aqui nesse momento, tá, galera? Então, é isso que a gente está vendo aqui agora. O mercado continua aqui nesse momento, né? Ainda caiu mais aqui, foi caindo mais aqui, ó, com a... com o open interest aqui caindo, enquanto a gente teve também o open interest subindo. Então, gera mais liquidez acima, o preço vai lá, sobe para estopar aí, liquidar essa galera, como a gente está vendo aqui, ó. Então, a gente está vendo as liquidações ocorrendo aqui para os shorts, né, galera? Então, esse é o momento que a gente tem que vender, na minha opinião, cara, acumulação que a gente está fazendo aqui, tá? A gente vai ter que ir vendendo aos pouquinhos aqui o que eu estou fazendo, tá, galera? Com as compras que eu fiz, porque a gente tem essa questão de incerteza do mercado aí, tá? Esse volume que o Bitcoin fez aqui agora, na minha opinião, é um volume que é interessante, mas não é um volume, na minha opinião, de fundo ainda, tá? Não estou aqui, de fato, contando-se aqui com um volume bom aí de fundo, como eu gostaria de ver, tá? E o volume não está interessante. Então, eu acredito que sim, galera. Sim, a gente poderia buscar a casa aí próximo dos 37.500 dólares, tá? Mas, de novo, galera, não dá para querer... Ah, o André falou que é 37.500 dólares, eu vou botar, vou vender tudo, vou comprar... Cara, não dá, tem que se posicionar aos pouquinhos, que a gente não sabe, pessoal. Ninguém acerta fundo, tá? Nem, não é assim que funciona. Mas eu estou acreditando que sim, a gente pode testar ainda, abriscar essa faixa desse canal aqui abaixo, tá? É que eu estou mais de olho. Inclusive, a gente tem aqui... A gente pode acabar vindo buscar regiões que tem um pouquinho mais acima, mas é a faixa de 37.500 aqui, eu estou bastante de olho. Aqui, ó, nessa região também, a gente testou a região de 0.618 dessa última pernadinha aqui, ó. Então, vamos puxar aqui Fibonacci desse topo até o fundo. A gente pode ver aqui que o Bitcoin teve resistência exatamente aqui no 0.618, tá, galera? Então, se a gente não conseguir agora no 4 horas ficar... Fazer aqui uma... Um topo acima aqui dessa região, a gente tem o risco sim de fazer um fundo mais baixo para o Bitcoin, tá? Então, fiquem de olho aqui agora. Na minha opinião aqui, é a portade boa da gente começar a vender o que a gente acumulou aqui nessas regiões, tá? Então, é o que eu estou aqui nesse momento fazendo, tá, galera? E, assim, até aí começo de maio, galera, acredito que vai ser um pouquinho cabuloso aí, um pouquinho complicado a gente ficar prevendo muito aí, tá? Porque tem muita coisa que pode acontecer, notícias que podem sair aí, tá, em relação a decisões aí da política monetária dos Estados Unidos, guerra no Ucrânia. Então, assim, na minha opinião, tem que estar mais conservador aí. Compras que a gente fez aqui, a gente pode ir vendendo uns pouquinhos, não precisa vender tudo, tá? Eu tenho Bitcoin lá na minha carteira que eu não vou tocar, né? Não pretendo tocar aí pelo menos, sabe, 5, 10 anos, galera, tá? E não vou mexer. Investimento de longo prazo. Mas o que eu estou fazendo aqui agora, galera, assim, botando, fazendo trade para botar lucro no bolso para poder aí, né? É muito bom, né, botar lucro no bolso, pessoal. E assim, você tem que procurar fazer também aí, tá? Porque quem não faz isso acaba devolvendo para o mercado. Tá, galera? Então, assim, em relação ao Bitcoin, eu acho que é isso, tá? Em termos de análise técnica, eu vou quebrar muito a cabeça de vocês. Aqui, então, no diário, a gente segurou essa região dos 39 aqui. Eu falei para vocês que a gente poderia bliscar a região mais abaixo, né? A gente fez isso, né? Mas seguramos aqui no diário acima dos 39, o que é muito bom ainda, né? Se a gente perder os 39 aqui, perder essa linha aqui de tendência aqui no diário, vai ficar bastante complicado, na minha opinião, tá? Fiquem de olho nisso. E lembrando também que eu falei para vocês no último vídeo, que eu acho que é bem importante, aqui no semanal, fiquem de olho nisso aqui, galera. Isso aqui, isso aqui, tá? Olha, tem um monstro formando aqui, tem um monstrinho formando, o Godzilla aqui, da criptomoedas aqui, formando. Olha isso aqui, pessoal. A gente tem essa linha aqui do RSI, que está se espremendo aqui, se espremendo aqui no semanal, tá, galera? No semanal. Quando isso aqui romper para cima, pessoal, se romper para cima, tá? Se preparem, o Bitcoin pode explodir forte aqui, tá? Então, se preparem mesmo aí, tá? Fiquem de olho no semanal sobre isso aqui. Não pense duas vezes aqui, galera. Se o Bitcoin começar a pegar força aqui, a gente pode até testar de novo um pouco mais aqui, mas depois pegar a força, romper essa linha aqui no semanal, a gente pode realmente, né, que nem a gente viu lá no Piratas do Caribe, acho que foi esse filme, né? Release the Kraken, cara. Esse aqui é o gráfico Release the Kraken, tá? Quem viu o filme lá sabe do que eu estou falando, beleza? Então, a gente tem um monstrinho formando aqui para o Bitcoin. Fiquem de olho nisso aqui, acho bem importante, tá? E esse volume aqui caindo, vocês sabem quando a gente tem um rompimento forte, o volume cai assim, o Bitcoin pode explodir forte para cima. Não duvidem do Bitcoin, tá? Essa é uma coisa que eu aprendi aí nos últimos aí, desde 2014, olhando o gráfico, pessoal, não duvidem da capacidade do Bitcoin. Tá bom, galera? Então, vamos olhar aqui os outros principais indicadores que acho que vale a pena a gente ficar de olho, galera. Tá bom. Long Short Ration, vocês sabem, a gente está na casa de 1.7 aqui, tá ainda elevado, mas é uma boa melhorada aqui nesse momento, tá? Então, pode ser que um Bitcoin corrigindo aqui agora, a gente vê indicador de novo piorando, tá? Mas, na minha opinião, está dando oportunidade para a gente poder botar um lucro no bolso, tá? Em relação aqui, no longo prazo, nas níveis de liquidação aqui da Hayblock, a gente tem aqui, a liquidação até a região dos 37.500 aqui, dos longs, a gente tem níveis de liquidação aqui, bons aqui, até essa região, tá? Inclusive, dobrou aqui, a gente teve mais pontos sendo formados nessa região aqui, tá? Então, acho que vale a pena a gente ficar atento nesse nível aqui, tá bom? De novo, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer com certeza, tá, pessoal? Só para a gente ficar realmente sabendo que o Bitcoin tem, sim, a probabilidade grande de buscar essa região. Inclusive, eu olho isso aqui para poder posicionar meus top loss também, tá? Tanto para short quanto para long, tá bom? No curto prazo, galera, aqui agora, no curto prazo, a gente tinha bastante liquidez aqui acima dessa região aqui, a gente tinha aqui um delta forte, o Bitcoin foi lá pegar a liquidez aqui na Binance, eu estou puxando o gráfico aqui, ele pegou praticamente quase toda a liquidez nesse momento, tá? A gente tem aqui alguma liquidez nessa faixa dos 42.200 dólares, tá? Então, de repente, se você quiser shortar, aqui pode ser sim, botar um stop acima dessas regiões, pode ser interessante. Até se a gente olhar o gráfico aqui, vou puxar o gráfico de 4 horas, quem for shortar aqui agora tem que botar um stop, eu diria, aqui o stop seria maior aqui, na verdade, tá? pelo menos aqui, pessoal, tá? Pelo menos, eu diria que um stop mais confiável aqui seria nessa faixa dos 44, tá? Então, um pouquinho afastado aqui fazer um short Bitcoin, daria 5%, 5% aqui de stop para a gente fazer aqui um trade, talvez um short que poderia nos dar aqui 10%, tá uns 2 para 1 aqui, não está ruim não, tá? Então, está até interessante até, mas tem que botar um stop aqui acima dessa região. Voltando aqui nesse nível de liquidez, a gente tem aqui então até as 43 aqui no curto prazo da Binance tem, tá? Mas no longo prazo a gente está formando também liquidez acima aqui, tá forte, então tomem cuidado aí, né? Para não posicionar esse stop muito curto aqui de short, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O que mais tem para vocês aqui agora? Vamos puxar aqui, em relação à distribuição aqui, a gente está ainda elevado em termos de distribuição de longs aí, né? No trimestre, tá, pessoal? A gente tem bastante gente, o mercado está em sua maioria aí acima da média aí, Então, fazendo bastante long, então aqui também a gente pode ver a long distribution aqui também está elevado, a gente estava muito acima antes, né? Agora deu uma certa melhorada, e aqui em relação do perfil do Open Interest, a gente tem aqui agora um gap forte, tá? Então, a gente acabou segurando nessas faixas aqui, dos 39 mil, né? A gente segurou forte, aqui a gente tem um forte suporte aqui do Open Interest, aí a gente acabou segurando nessas regiões, galera, tá? E aqui agora a gente tem um gap até essa, aqui ó, resistência forte aqui para o Open Interest, a gente teria aqui a faixa dos 43 mil dólares, tá? Mais forte mesmo ainda seria aqui os 44, que eu diria, tá? Então, conforme eu falei para vocês, quem quiser shortar aí Bitcoin, tem que, né, ter bolas para botar aí um stop acima dos 44 mil dólares, na minha opinião, tá, galera? E Bitcoin poderia sim aí, se a SP510 escorregada nessa região que a gente está vendo aí, região de 0,8, a gente poderia sim buscar a casa aí dos 37 mil, 500 dólares, isso aqui é algo que a gente pode, então, ficar de olho. Beleza, galera? Então, acho que basicamente é isso que eu queria passar para vocês aqui hoje, amanhã eu volto com certeza aí, tá? Estou animado aqui de novo, recuperado, então, não se esqueçam aí sempre de deixar o like para apoiar aqui o canal, participem aqui dos grupos Telegram e também do Arca Sinais, está ficando muito bacana e a gente se vê amanhã. Ah, também assistam o vídeo do professor de Gaia Moraes, hein? Ficou muito legal, eu vou deixar o link aqui em cima de vocês aqui do ladinho, aqui do ladinho do vídeo e deixar o vídeo para o professor de Gaia para vocês curtirem também, tá bom? Um abraço e até amanhã, valeu! E aí